Eu estava a dar-se bem a malhar canecos com os meus trocos mas já não sei bem quem Tudo bem, estás a ver o paraíso, nós estamos mais além Eu nem me pedisse, mas hoje enganei-me ainda agora aqui cheguei Meio perdido a meio do troço, meto a mão ao bolso para contar o troco Trouxe, tudo trouxe, a boa faixa se tarda em rol como se Malboro fosse Penso que o tempo é um poço enquanto posso possuir este foço como se fosse minha boss Só se o tosse, parece que está a mandar beatbox, olhar agridoso, metem cravada on the rocks Vê a gaja mais boa desde o tempo dos seus avós Rapaz, tem cor voraz, sente-se capaz como um albatroso em Alcatraz Passa a voz para ver atrás, tenso com intenções baixas Diz-lhe com as voltas que a vida dá, tu hoje acabas em sombra-se Ela sentou com fita-se em forma de elogio, Afrodito é fodido, já te viu? A mim é que não, eu não cego com uma visão Como um oásis perdido no deserto do coração Rapaz, vira rapagão, o apagão deste canhão Ela entra com a questão, até que arranjaste esse buzão Sou bem-se ela que fui eu, que o comprei em promoção Mana, ainda olha para mim, mas eu digo só que não Esse sacrista tem uma lista com o meu truques de artista Ela fala como um papagaio, mais palavras que uma revista E revista-o à procura, dá o pista, faixa a pista e insiste Eu sem o whisky já mesmo a ver, como é que acaba isto? Eu almoço pócars de lá, não faz-me parecer que Passaram dias, semanas, meses Mas alguma vez que eu vi um atropelho Quando eu fico a andar pesado Quando eu entro bem-químico A coisa mais barata estava para acontecer Ao segundo, parecia ao fim do mundo Isto é diferente, com um sabor mais profundo É evidentemente mais puro Mais um não sei se consigo, só bebo disto contigo Mas conta aqui ao amigo, porque é que me chamaste ao abrigo? Queria-te contar, disse-lhe uma novidade Encontrei o amor de verdade Ela também está encantada e tal não é afisgada Estamos de cerimónia marcada, só falta marcar a data Não estava à espera que o meu mano se tivesse estabelecido Agora sou eu que estou perdido à procura de um sentido Eis bandido, eis melhor amigo que tinha conseguido Assumir o cargo de futuro marido Mas o futuro está fedido Parabéns em primeiro lugar Mas como é que vais orientar? Se nem para acabar o nono conseguiste estudar Tens pulsando a se procurar ou é ela que te vai sustentar? Mano, olhou-me fundo nos olhos Eu tenho guita aos molhos que não declaramos impostos Não importa que tu não gostes Eu sei que somos opostos Eu disse deixa-te bostas Ouvimos abrir a porta, virámos-nos as costas Ela era bela e singela, se entre ela é merdas novela Mas o ceris falso e fatela lembrou-me logo dela Daquela primeira noite passada Ela disse logo obrigado O teu casaco está na entrada Onde é que eu ia? O mano a contar-me o dia a dia Todo ano ela escondia mais caia do que devia Não é rebelde Ele via que arriscava em demasia De que valia o risco a barriga vazia Ela ria Abria um pacote que trazia na teoria Resultados de uma ecografia Mas boche sem gritaria Com uma estrela que reluzia Por cima do canto do magano Ela tinha-nos onde queria Cabrões puxado para o chão Só precisava de uma confissão Para ganhar a comissão Queres a brisa ou o rachão O mano sem reação até me fez confusão Eu consegui basar-te a esquadra mas o mano não Fui a pensar o caminho todo para trás Como é que ela foi capaz Chegou à Foz por Águas Más O Estado pagou-lhe o aborto E as pesas daquele amor E como não há duas sem três Terceiro em seguida à noite Já mano Veste cuidado com o que faço Se não acabas a matar o risco Isso Tchau 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 Tchau